Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de matemática, uma dica sobre porcentagem, um tema aí bem legal nas flores de matemática. Vai falar sobre as constantes alterações nos preços dos combustíveis que pegam os motoristas de surpresa. Em um dia, o motorista abasteceu o seu veículo e o preço da gasolina custava R$ 5,00. No dia seguinte, ele foi abastecer e o preço custou, havia passado para R$ 6,00. Ele quer saber o aumento percentual, que era R$ 5,00 e passou a ser R$ 6,00. Quanto foi o aumento? Bem, há várias formas de você resolver. Eu vou resolver por um caminho, aí você pode ir por outro caminho e talvez chegue mais rápido no resultado. Então, uma das formas de você resolver é considerar que R$ 5,00 é o valor, né, 100%, é o valor total, né, 100%. E o valor que ele vai aumentar, né, os R$ 6,00, é um valor que a gente vai descobrir com relação a esses R$ 5,00, quantos porcento é? Ele vai ser acima de 100%, né, já que R$ 5,00 é 100%, R$ 6,00 vai ser acima de 100%. E essa diferença que vai dar justamente o aumento que ele teve, né, justamente o aumento que ele teve, né, essa é uma forma de você resolver. R$ 5,00 está para 100%, R$ 6,00 está para x%. Então, fazendo aqui a regra de 3, a gente vai ter 5x igual a 6 vezes 100. Logo, x é igual a 6 vezes 100, é 600, dividido por 5. Isso aqui vai dar 120%. Então, o valor era 100% anteriormente, com o aumento foi para 120%. Então, quer dizer que a diferença, os 20%, é justamente a nossa resposta, né, gabarito alternativo à letra C. Uma outra forma de você resolver isso é achar o preço, né, em reais de quanto foi o aumento, né. Então, R$ 5,00 continua sendo 100%. O aumento que ele teve foi de R$ 1,00, né. Então, R$ 1,00 está para x%. Agora, o valor de x aqui vai ser menor que 100%, né, já que R$ 1,00 é menor que R$ 5,00. Então, aqui a gente vai descobrir diretamente qual o valor do reajuste, do aumento, né, que corresponde a R$ 1,00. Isso você vai fazer em consideração ao preço anterior, não ao preço depois que sofreu o aumento, né. Então, aqui vai ficar 5 vezes x igual a 1 vezes 100, que é 100. Logo, x é igual a 100 sobre 5, que é, também a gente chega no mesmo resultado, de 20%. Então, aí você pode ir por dois caminhos e chega no mesmo resultado, letra C. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!